Fala gurizada quero deixar uma mensagem para vocês hoje essa rosa do deserto estava plantada dentro de um pneu ali atrás no baraquinho há mais de dois anos ou mais ou menos dois anos e ela nunca tinha florescido aí eu precisei do do pneu para fazer coxo lá para as porcas então está fazendo mais ou menos 30 dias que eu desisti dessa rosa do deserto aqui usei o coxo e joguei ela fora peguei e joguei ela no chão né me falaram que essa flor tinha que no inverno levar para dentro de casa e etc e eu falei cara eu não vou ter cuidado com isso não vou ter essa paciência e acabei não achando graça pois ela não florescia e joguei ela fora então ela está 30 dias jogada no chão lá atrás e hoje me chamou atenção pensei o que é isso aqui vermelho olha aí ela está florescendo né depois de ser condenada vamos dizer ela ela floresceu e isso fez com que ela ganhasse mais uma chance né então a importância de não desistir gurizada quem quer dizer que de uma flor assim que eu tratei de forma insignificante nós ia tirar uma mensagem dessa e eu e eu ia replantar ela novamente né vou enterar ela aqui que agora eu vi que ela sobrevive mesmo 30 dias gurizada no chão né na superfície jogada sem água e sem terra e aflorescendo se eu estou dentro do barco não afunda não se assusta em minhas mãos você está guardado então despreocupa fica calmo se eu estou dentro do barco não afunda não se assusta em minhas mãos você está guardado então despreocupa o barco não afunda então despreocupa a tempestade não vem se assusta em minhas mãos você está guardado despreocupa fica calmo se eu estou dentro do barco não afunda não se assusta em minhas mãos você está guardado